Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a renovação de contrato de Luan com São Paulo. Depois de uma longa negociação, o clube anunciou no último sábado a renovação do contrato do volante até dezembro de 2026. Formado nas categorias de base do tricolor, Luan passou por um período de incertezas nos últimos meses, já que o antigo contrato tinha validade somente até o final deste ano. Autor de um dos gols na final do Campeonato Paulista de 2021 contra o Palmeiras, Luan é considerado um dos jogadores favoritos da torcida do São Paulo. Recentemente, ele perdeu espaço na equipe após uma lesão muscular, mas agora está de volta. Com Rogério Senne como treinador, Luan vinha tendo pouco espaço. O técnico chegou até mesmo a declarar que o volante não seria mais relacionado até que a questão contratual fosse resolvida. Sob o comando de Dorival Júnior, no entanto, o jogador retomou seu espaço e teve algumas oportunidades em campo. Na última partida contra o Ituano, pela Copa do Brasil, Luan chegou à marca de 150 jogos pelo São Paulo. No total, Luan já disputou 152 partidas pelo São Paulo, com 6 gols e 4 assistências. A renovação de seu contrato é um sinal positivo para a torcida tricolor, que está ansiosa para ver o jogador de volta ao seu melhor nível. E vocês, o que acharam da renovação de Luan com o São Paulo? Deixem suas opiniões nos comentários e não esqueçam de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do futebol. Até a próxima!